Plantio Oficial da Soja 2021-2022 de Mato Grosso do Sul, dia 28, terça-feira, meio-dia e 20 no Canal do Boi. Especialistas, produtores e autoridades debatem a safra com trabalho de campo ao vivo, direto de Chapadão do Sul. Realização a ProSoja MS, Canal do Boi e a Secretaria Estadual de Agricultura.